Você é alguém que acompanha o futebol rapidamente? O que será que ele quis dizer? Você é alguém que acompanha o futebol constantemente? Comenta aqui o teu clube de coração. E quando a seleção brasileira joga, você precisa que acompanhe ou só espera o resultado? E também não esqueça de comentar qual é o clube do teu estado ou da tua cidade. Então, no vídeo de hoje, nós vamos reagir, nós vamos comentar o vídeo, O Segredo Sobre a Seleção Brasileira que Nunca Te Contaram. Mas Cleiton, qual é esse segredo? Por favor, quero saber. Acompanha aqui, porque esse conteúdo só tem aqui. Só tem aqui, esquece. Então, se você gostar desse tipo de conteúdo, não esquece já, se inscreve aqui no canal, caso você não for inscrito. E deixe de ser um corno, torne-se um Cleiton. Cleiton, não precisa ser inscrito aqui nesse canal. Não esquece de deixar o like, seu corno. E se você já é inscrito? Salve Cleiton! Então, como é que vocês estão? Será que nós já chegamos a 6 mil inscritos? Eu nunca saberei. E vocês estão no futuro? Vocês já sabem se chegamos ou não? Comentem aqui. Então, vocês já sabem como é que esse canal? Aqui é C mais QQQ. 3, 2, 1 e... Vem! Em 2001, o futebol brasileiro foi abalado por uma convocação que deixou todos perplexos. A seleção brasileira anunciou a convocação de um jogador cujo desempenho em campo parecia não justificar sua chamada. Mas o mistério veio à tona anos depois, quando o presidente do clube, onde esse jogador atuava, confirmou que havia pago para que ele fosse convocado. Sim, pagamos para que ele jogasse na seleção. Foi isso. Em seguida, ele soltou. Sim, muitos utilizam desse esquema no futebol brasileiro. Essa história é apenas a ponta do iceberg. É, mas também não é de se admirar, né? Já que para se jogar na seleção, há uma concorrência muito grande. A seleção brasileira parece que são mais de duas. Se você dividir, chega a ser mais de duas seleções. Então, é plausível, né? Que alguém pague, que alguns paguem para jogar. Pronto. Não, tipo, faz sentido. Eu sei que é teoria de conspiração e tal, mas faz muito sentido. Tipo, o Gabigol não foi no Mundial, no Mundial passado. E ele marca, tipo, eu não sei. E ele também não é convocado na seleção, eu não sei por quê. Porque já que ele marca muito, ele joga mesmo muito bem. Mas ele não foi convocado. E, em vez disso, levaram o Daniel Alves. Que, tipo, né? Eu também estou a falar, tipo, jamais jogou é de futebol, né? E, tipo, o Richarlison também lhe levaram. O Richarlison que estava a fazer uma má campanha. Lhe levaram. Tipo, todos ficaram, tipo, what? E o Richarlison não é assim tão bom. Tipo, tá bom. Ele teve a sorte de marcar aquele golo lá, que foi muito importante e tal. Mas ele não é tão bom. E eu, né? Agora aqui, pensando como os botões, as coisas estão a bater certo. No entanto, o que poucos conhecem é que essa saga vai muito além do que se imagina. Envolve desde um misterioso contrato com a Nike até uma investigação cuidadosamente realizada pelo FBI que resultou na combinação e no banimento de alguns presidentes da seleção brasileira. É uma história que poucos falam sobre. E hoje, eu vou revelar todos os segredos pra você. Enquanto o mundo celebrava a vitória da França em 1998, o Brasil sofria por mais uma Copa do Mundo tirada debaixo de seus narizes. A única pergunta que ecoava em todos os cantos era como o Brasil perdeu esse título. As suspeitas logo caíram sobre a Nike, que estava supostamente envolvida em um esquema obscuro junto à CBF. A situação ficou tão tensa a ponto do jogador Ronaldo Fenômeno ser levado à presença de investigadores parlamentares para ser interrogado sobre a função da Nike na seleção. Bem, tudo isso teve início após a assinatura do contrato da Nike com a seleção, um acordo cercado de estranhezas e mistérios. Em 1996, a Nike fechou um acordo com a CBF, naquele que se tornou o maior contrato envolvendo uma seleção nacional e um dos negócios mais polêmicos da história do futebol. No entanto, não foram apenas os 160 milhões de dólares pagos por um contrato que chamaram a atenção nesse acordo entre a Nike e a CBF. Nas cláusulas do contrato, algumas exigências levantaram preocupações sobre o poder da Nike e sobre a seleção brasileira. A patrocinadora tinha o direito de escolher os adversários do Brasil em 50 amistosos durante os 10 anos da parceria. Como aí? Por que que é uma empresa que tinha que escolher os amistosos? Meu Deus, isso é mais cabuloso do que se fez. Além disso, exigia que nesses amistosos, pelo menos 8 jogadores titulares estivessem em campo. O contrato também proibia a CBF de marcar jogos em certos países. E como se não bastasse, a busca por novos patrocinadores, independentemente de serem relacionados a material esportivo ou não, deveria passar pela aprovação da Nike. Ali, os presidentes basicamente entregaram o controle da poderosa seleção brasileira nas mãos da Nike. Essa influência atingiu seu ápice durante a final da Copa do Mundo de 1998. Não pela derrota do Brasil, o grande favorito, mas sim pelos eventos inexplicáveis que cercaram o craque da amarelinha. Ronaldo teve uma convulsão misteriosa hora antes do jogo. A escalação de Edmundo no lugar do fenômeno já havia sido divulgada para a imprensa mundial. No entanto, minutos antes do início da partida, houve uma reviravolta e Ronaldo foi escalado como titular. Após o desempenho abaixo da média de Ronaldo na derrota por 3 a 0 para a França, surgiram rumores de que a Nike, que também tinha um acordo de patrocínio pessoal com o atacante, insistiu que ele jogasse contra as recomendações médicas. Afinal, ele era o garoto propaganda de sua campanha de marketing. Em um áudio vazado de Edmundo, ele chegou a mencionar a existência de um contrato que obrigava Ronaldo a jogar todos os jogos. No Brasil, a Nike se tornou uma das grandes vilãs daquela derrota. Quando a equipe retornou ao aeroporto do Rio de Janeiro, eles se depararam com uma faixa que expressava o sentimento nacional de forma simples e direta. Uma bandeira brasileira com o slogan Ordem e Progresso, substituído pela palavra Nike. Mas isso era apenas o começo do tenso episódio que estava por vir. Em 2015, uma investigação do FBI trouxe à tona detalhes chocantes. Além dos 160 milhões de dólares do contrato de patrocínio ao longo de 10 anos, a Nike concordou em pagar por fora do contrato 40 milhões de dólares a trafique. A empresa detentora dos direitos de imagem da seleção, com esses valores sendo transferidos para uma conta na Suíça. Destes 40 milhões, 30 milhões já haviam sido pagos entre 1996 e 1999, sendo que metade dessa quantia, estranhamente, foi parar nas mãos do então presidente da CDF, Ricardo Teixeira. Curiosamente, Teixeira, que havia vendido os direitos da seleção para a trafique. Além disso, uma porcentagem dos 160 milhões de contrato oficial também era dividida entre o dono da trafique e o presidente da CBF. Como resultado dessas revelações, outros presidentes da CBF também foram condenados e banidos do mundo do futebol. Recentemente surgiram rumores de uma possível renovação, mas a Nike impôs algumas cláusulas. Uma delas, a cláusula anticorrupção. E tudo isso não marcou o fim da trama de escândalos que cercam a seleção, como os misteriosos esquemas de convocação, nos quais ninguém consegue compreender o motivo de determinados jogadores terem sido chamados. O ex-presidente do esporte, Luciano Bivar, já chegou a admitir ter pago uma comissão para facilitar a convocação do volante Leomar para a seleção brasileira em 2001. Em entrevista à ESPN, o então dirigente do clube pernambucano confessou ter desembolsado uma quantia em dinheiro a um lobista, que intermediou os contatos para segurar a convocação do jogador. Calma aí, esse treinador tem muito dinheiro, muito mesmo. Ele vai ter poder de pagar fogo. Onde é que gajo vai tirar dinheiro? Será que os treinadores são muito bem pagos assim? Todo mundo faz lobby no futebol brasileiro. Pergunte a Felipão, por exemplo, quantos procuradores ligaram a ele pedindo a convocação de alguém? Essa é a realidade do futebol brasileiro. No caso de Leomar, houve um pagamento para que ele fosse convocado, afirmou Bivar. Na época, a convocação de Leomar causou estranheza na imprensa e entre o público. Um dos objetivos nossos era valorizar o Leomar como um atleta que foi do Sport Club do Recife, uma grande entidade, e que jogou na seleção brasileira. O volante chegou até a ser capitão da equipe e disputou a Copa das Confederações de 2001, tendo Emerson Leão como técnico da seleção. Se eu convocar X jogador, esse jogador vai passar a valer muito mais. Esse lucro vai ser repartido entre várias pessoas, dirigentes, empresários, e quem encaminha o próprio jogador. As convocações da seleção brasileira sempre geram discussões. Um dos casos mais recentes foi a convocação de Daniel Alves para a Copa do Mundo do Catar. O jogador convocado por Tite não entrava em campo há meses. O empresário Wagner Ribeiro, que já representou nomes como Neymar e Kaká, revelou que já houve, sim, convocações motivadas por interesses financeiros, visando valorizar o jogador para futuras transferências para a Europa. Já houve muitas convocações por interesse, até uns 10, 15 anos atrás. Atualmente, eu não sei. Também existem casos de negócios na base, com gerentes e treinadores recebendo dinheiro para provar jogadores, afirmou. Recentemente, a convocação do atacante Matheus Cunha gerou intensas contestações. O jogador foi chamado pelo técnico Fernando Diniz pela segunda vez. Tipo assim, eu também não entendi a convocação do Matheus, tipo... Por que nunca colocam o Gabigol? Por favor, alguém me responde o Gabigol, já que... Tipo assim, o Gabigol, ele não foi convocado na seleção na época em que o Flamengo ganhou quase tudo. Meu Deus, tipo... Ih, meu Deus, olha, eu tô começando a acreditar nessa teoria de conspiração já, também já tô começando a ficar maluco, tô a ficar doido. Depois alguém clava por que esse canal não crê, assim. Eu fico aqui louco, fico doiado da cabeça. É por isso que a gente só não volta aqui. Põe por interesse até uns 10, 15 anos atrás. Atualmente, eu não sei. Também existem casos de negócios na base, com gerentes e treinadores recebendo dinheiro para provar jogadores, afirmou. Recentemente, a convocação do atacante Matheus Cunha gerou intensas contestações. O jogador foi chamado pelo técnico Fernando Diniz pela segunda vez. Apesar de não estar atravessando um bom momento no Wolverhampton. E falando em Wolverhampton, o Wolverhampton, ele vai fazer uma parceria com a Angola, acho eu. Que, tipo, é para... Eu não sei se aquilo foi fake ou não, mas estava circulando nos jornais e tal. E eles iam fazer uma parceria aqui com a... Qual é a de turismo em Angola? Não sei o que. Para promover mais o turismo em Angola. Eu não sei se chegou a dar certo, se já fizeram a parceria. Eu não sei se agora essa parceria é para 2024. Vamos esperar. Se acaso acontecer, eu trago aqui para vocês. Então se inscreva no canal, né? Para eu trazer essa notícia. A Teus Cunha acumula 27 jogos no Wolves e apenas 3 gols marcados. É relevante destacar que ele e outros 7 jogadores convocados por Fernando Diniz são agenciados pelo mesmo empresário do técnico da seleção. Mas enfim, agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que até hoje existam conflitos de interesse na seleção brasileira? Escreve aqui nos comentários que eu quero saber. Aproveite também para deixar o seu like que nos ajuda a continuar trazendo novos conteúdos como esse. E não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder novos vídeos. E não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. E não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Eu fiquei tipo... What the fuck? Why? Não, mentira. Não fui assim. Claro, só estou a fazer reações exageradas para vos perder no vídeo. Comenta aqui o que você achou sobre isso. Se o cara viajou muito, falou algumas coisas que não tem nada a ver. Comenta aqui mesmo o que você acha de algumas convocaturas na seleção brasileira. E vamos ter uma discussão saudável sobre isso aqui nos comentários. Não sei se deixar like no vídeo Muito obrigado Por ter assistido o vídeo até aqui Se você não é inscrito, se inscreva Nos ajude a atingir a meta de 6 mil Inscritos Beijinhos da boquita Deus te abençoe Magui, magui Magui, magui Alguém me tire Daqui